Fala minha galera, olha nós aqui de volta, vida na roça mais feliz. Gente, eu subi aqui em cima no lugar mais alto, só pra fazer esse vídeo pra vocês ver mais uma vez esse lugar bonito, só que agora eu peguei aqui um lugar mais alto, gente, olha só, olha só gente, que lugar lindo demais aqui, ó, esse sítio. Mais um sítio vizinho aí, ó, que lindo demais, ali tem uma casa, aquilo que você está vendo branquinho ali é água, viu gente, choveu bastante aqui, olha esses morros aí, que lindo, cheio de frutas, né, frutas nativas, tem muita fruta aí, gente, tem murici, tem aquela cagaita, tem pinha do mato, tem jatobá, é, aí embaixo aí nessas, nessas árvores que vocês estão vendo aí, é lindo demais aí, gente, tem muita planta aí. É isso aí minha galerinha, falou pra vocês, fica todos com Deus, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho da notificação pra vocês não perder nenhum vídeo. Tchau. Tchau.